Olá amigos do G1, tudo bem? Hoje o assunto é paixão pelo trabalho ou paixão pelo que você faz aqui na nossa coluna de empreendedorismo no nosso portal. Vamos fazer uma reflexão e eu vou mandar a primeira pergunta para vocês. Você é feliz no seu trabalho? Você é feliz na empresa na qual você criou. Esse questionamento vale tanto para empresário e empreendedor como também para você que trabalha em alguma organização. E algumas exclamações elas são ditas no final de uma jornada, seja essa jornada de um final de semana, da madrugada ou da semana que passou. Ao final de uma jornada a sua exclamação é de UFA ou de UAU. As pessoas que normalmente utilizam o UFA são aquelas pessoas que estão no piloto automático, estão como uma mão de obra que faz uma rotina todos os dias e que quando chega ao final do dia ela diz UFA, que bom que a semana acabou, que bom que o dia se foi. Porque essas pessoas entraram num processo mecânico de levantar, trabalhar e descansar. Levantar, trabalhar e descansar. E da onde vem essa rotina? Da falta de iniciativas, da falta de ideias que provavelmente a empresa não permite ou que você numa zona de conforto acaba fazendo somente o que lhe pediram. Então essa exclamação de UFA faz com que ao chegar à noite você durma rapidamente com um cansaço que provavelmente foi muito mais físico, porque quando o cansaço é mental você tem uma certa dificuldade em adormecer. E da onde vem o cansaço mental? Vem daquela jornada aonde você trabalha muito a sua mente. E esse é o melhor dos cansaços, porque provavelmente você está dando ideias, você está trabalhando a criatividade e a inovação. E pessoas que amam o que fazem são aquelas pessoas que têm a oportunidade de dar opiniões, de dar dicas, tanto na sua vida profissional, como também na vida da organização. E essas pessoas quando chegam o final do dia, a exclamação é de uau, que dia fantástico. Isso faz uma grande diferença na felicidade das pessoas e também nos resultados da organização. E quando é que as pessoas dizem uau? Quando são solicitadas as participações ao longo do dia e nas estratégias de onde ela trabalha. Então ela se torna um protagonista do seu dia a dia. Ela vê ideias que colocadas em prática e que ela sugeriu em alguma reunião, traz uma satisfação bastante grande que independe se ela vai trabalhar de plantão ou se ela vai trabalhar nas madrugadas, porque isso dá uma sensação de felicidade. E aí só que você tem um resultado no final do dia, no início da noite. Enquanto as pessoas que dizem ufa, dormem muito rapidamente porque o corpo está muito cansado, as pessoas que dizem uau, elas têm dificuldade de dormir. Porque o cérebro fica olha só que fantástico que eu fiz hoje. Olha o que aconteceu no dia de hoje. Então a sensação de uau é a sensação de felicidade de onde as empresas e os empreendedores que trabalham com esse sentimento e os colaboradores que no final do dia fazem essa exclamação são as pessoas que provavelmente estão mais felizes. Então eu deixo esse questionamento para você. Ao final do dia você diz muito mais uau ou você diz ufa? Nessa resposta está uma grande reflexão para que você possa levar para a sua vida se o que você faz realmente está ligado com o seu propósito, está ligado com a sua paixão. E aí eu trago aquela frase já bastante conhecida para finalizar hoje a minha coluna. Procure algo que você ame de paixão para fazer e você não terá mais nenhum dia de trabalho em sua vida. Fica essa reflexão e a gente volta numa próxima oportunidade diretamente aqui da redação do G1. Um abraço. E aí E aí Obrigado.